Menos e a mais de Diego e Vitor Hugo Vambora bebê, que ela tá chegando aí Pensa atenção que ela vem com tudo Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo Pros copo americano, pras tampa da chaveira Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro Que seu cortão não cola num vestidinho preto A parceira voltou pra revolta do ex Agora aguenta essa bebê, bebê por três A doidinha que vira longuí no bico Que desce segurando o vestido Que sensualiza nos vídeos Quem vê? Dava na película de Vito Que vira longuí no bico Que desce segurando o vestido Que sensualiza nos vídeos Quem vê? Dava na película de Vito Que sensualiza nos vídeos Quem vê? Dava na película de Vito Vamos de pagodinho, porque... Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo Os cobra americano, na tampa da saveira Faz tempo que seu rosto não sentiu calor do esquerdo Que seu corpo não cola no bichinho e o peito A baseira voltou pra remota do ex Agora aguenta essa bebê, bebê, bebê o trem A doidinha que vira longa e do bico E desce, segurando o vestido Que seu, sua lisa nos vinhos Quem vê? Toma na película de vida Que vira longa e do bico E desce, segurando o vestido Que seu, sua lisa nos vinhos Quem vê? Toma na película de vida Oh, oh, oh E ela chegou no meu tudo, bebê Esqueça tudo Que seu, sua lisa nos vinhos Quem vê? A doidinha que vira longa e do bico Que desce, segurando o vestido Que seu, sua lisa nos vinhos Quem vê? Que vira longe no pico E desce segurando o vestido Que sem sua lisa nos rir Quem vê? Que sem sua lisa nos rir Que sem sua lisa nos rir Quem vê? Que sem sua lisa nos rir Rapaz tem vela assim, hein? Esqueça tudo, bebê Essa doidinha sensualidade Que sem sua lisa nos rir Ai, bebê Menos é mais Muito obrigado